Fala aí galera, Chugotei voltando aqui com mais um vídeo Eu direi um vídeo mais teoria e especulativo Porque ontem na Jump Magazine galera A gente se deparou com essa imagem de 6 cards aqui Do Goku Super Saiyan 4, do Vegeta Super Saiyan 4 E 3 personagens do Heroes O Bardock Super Saiyan 3, Akashiro Tempest, Rei, Mago, Demônio Eu não sei quem é porque eu não entendo Dragon Ball Heroes Mas enfim, o grande chamativo dessa imagem aqui Tá nessa cartinha no canto superior direito Que tá meio sombreada né E galera, aqui tem escrito Ainda vai aparecer no anime de Dragon Ball na TV Dragon Ball Super na TV Então 100% teremos o personagem novo E eles não mostraram aqui porque ainda vai sair no anime Então, não sei quem é o novo personagem Pode ser um vilão, pode ser o Vegeta Limit Breaker O Vegeta Limit Breaker também Eu acho que não é o Vegeta Limit Breaker Porque eles já tão meio que anunciando Então não teria sentido fazer muito suspense Então, eu não sei galera Talvez possa ser o Vegetão Limit Breaker Vamos torcer que sim Ou o novo vilão Então eu tô falando que depois da saga do torneio Vai ter a saga lá com os demônios Mas enfim, não é assunto pra esse vídeo Mas eu quero saber de vocês Quem vocês acham que é esse tal personagem misterioso dessa carta Eu tô bem animado com isso Eu achei muito interessante trazer pra vocês galera Porque parece ser uma carta Um personagem relevante né Porque a gente sabe que já foi revelado Todos os participantes dos outros torneios Então eu teria sentido ele fazer tanto suspense Que um personagem que não vai fazer tanta relevância Então, falem aí que personagem vocês querem que seja esse daqui Eu quero que seja o Vegeta Limit Breaker Então se você gostou do vídeo Deixa o like e compartilha Porque me ajuda a trazer mais notícia Digamos, esses furos aqui do anime Beleza galera? Muito obrigado pela força e até a próxima Valeu!